Bem-vindo ao canal Pada1 Gameplays que fala com vocês, é The Pessoa e da House E galera, eu tô aqui jogando mais uma fasezinha de Super Mario Maker Galera, se vocês tiverem fase, mandem pra mim Manda lá no meu Twitter The Pessoa Com T-H-E-Pessoa Isso mesmo, isso é The Pessoa E manda o ID pra você, manda o ID pra mim né Que aí eu vou jogar Bom, eu vou jogar a fase dessa menina aqui Japonesa, chinesa, sei lá, paraguaia, não sei cara, sinceramente Mas tá bem votado ele Tá o ID dali embaixo pra vocês Beleza? Vou dar um play aqui, primeira vez que eu vou jogar Não é treta, primeira vez que eu estou jogando Meio Mario Faltou o cara falando aqui E agora? O que eu tô fazendo? Eu não sei Ah, isso Esqueci que o Mario fazia isso Show Uh, beleza Gostei Eu gosto desse gráfico do Mario Do Super Mario do Wii Me amarro Vamos lá de novo Perdi aqui Perdi aqui Será? Não dá pra descer mais aqui, será? O que é isso? O que é isso? Ih, mas tem mais por aqui Não é chamo de castelo não É castelo tosco É escuro que é puritasse, caralho Tenta 3D tem a tal Tá Tenta Aqui dentro O que é isso? É um lucro Vou jogar na sua voz Essa bagaça aí no fio Isso aqui é só trollagem Tem mais tipo um aqui Vamos lá Vou tentar que não dá Eita que é um bom aqui Eita que é uma fase Ih, linda fase Muito boa essa fase Gostei pra caraca Isso aí galera Foi mais uma fase Vai dar erro de novo? Não é pra você que vai dar erro, né? Galera, gostei muito da fase Se você também gostou Não esquece da like aqui embaixo Não esquece de compartilhar com a galera o canal Se inscrever Não esquece de jogar a fase da menina também Acho que é menina, né? Olha lá Não esquece Vou dar aqui uma estrelinha aqui Gostei pra caraca, beleza? Não esquece de jogar a fase dela Tá lá no começo da descrição Se você gostou Não esquece de compartilhar com a galera Dá aquele like maroto aí embaixo pra gente Não esquece de se inscrever no canal Me seguir no Twitter, Facebook Nas redes sociais Falou? Valeu galera Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau